Uma quadrilha investigada por roubo a comércios e cargas foi presa, é isso? O Divino vai trazer informação pra gente aqui no Balanço Geral. Divino, boa tarde. Boa tarde, Olores. Essa quadrilha, ao longo do ano passado, furtou e também roubou muitas cargas, viu? Carga de pneu, tecido, eletrônicos. E aí, quatro pessoas foram presas aqui em Goiás e doze foram presas em Pernambuco. É uma operação conjunta da Polícia Civil Goiana e Polícia Civil Pernambucana. Por quê? Porque esses crimes foram cometidos em Pernambuco, lá no Pernambuco. E aí, um dos caboquinhos que estava nessa quadrilha fugiu aqui pra Goiás. E aí, os mandados foram expedidos contra ele, contra parentes e também comparsas. Vamos conversar com o delegado Danilo Martins, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor, muito boa tarde. Quem são esses presos aqui em Goiás? Tem mais quatro que ainda estão foragidos. Isso. Foram presos hoje quatro pessoas envolvidas nessa organização criminosa especializada em roubo e furto de mercadorias e cargas em geral. Inclusive, um dos indivíduos, ele é já uma pessoa conhecida da polícia aqui em Goiás por prática de crimes dessa mesma natureza. Diante da repressão praticada pelas instituições policiais aqui em Goiás, ele acabou migrando pra praticar esses crimes em conjunto com esses outros membros lá em Pernambuco. Mas a investigação iniciada em Pernambuco identificou esse grupo aqui de Goiás, esse indivíduo, comparsas e familiares que estavam participando e atuando na lavagem de dinheiro relacionada ao lucro que eles obtiam com esses crimes. Então, demos cumprimento hoje a quatro mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão, incluindo oito residências e duas empresas que eram utilizadas para lavagem de dinheiro. Em quais municípios foram cumpridos esses mandados, delegado? E quem são essas pessoas que ainda estão foragidas? Essas medidas foram cumpridas em Goiânia, aparecida também em Anápolis e em Uruaçu, sendo que em Uruaçu, inclusive, apreendemos um caminhão que era utilizado pela organização criminosa no transporte dessas mercadorias. Como que essa quadrilha atuou durante esse tempo lá em Pernambuco? A quadrilha tinha divisão dos membros, da tarefa de cada um dos membros, eles pegavam essas mercadorias, vendiam no mercado paralelo, como é que funcionava? É um grande grupo criminoso, uma grande organização criminosa, eles tinham os membros que participavam diretamente da subtração dos furtos e roubos de mercadorias ocorridos lá em Pernambuco, e tinham também os indivíduos que efetuavam transporte, entrega e venda dessas mercadorias em outros locais, e ainda aquelas pessoas identificadas como aquelas que atuaram na lavagem de dinheiro. Esse membro principal da quadrilha que foi preso aqui em Goiânia, as pessoas que foram presas também ali fazem parte do entorno dele, né? É ex-mulher, tem alguns outros parentes também, e também comparsa. Exatamente, além desse alvo principal, existem outras pessoas do grupo aqui de Goiás, que são comparsas, e alguns familiares, como a ex-mulher, que atuavam principalmente na parte da lavagem de dinheiro do lucro obtido com esses crimes. Durante a operação, inclusive, foi apreendido um caminhão com mercadorias? Foi apreendido um caminhão usado para transportar essas mercadorias, que já constava da investigação e que foi localizado em poder de um dos investigados que estava na cidade de Uruaçu. E agora essas mercadorias vão ser devolvidas para os verdadeiros donos? Tudo que foi apreendido será identificado, será analisado, objetos que tenham sido subtraídos serão devolvidos aos proprietários, celulares e documentos serão analisados em continuidade das investigações. O senhor estava falando que, além do roubo, do furto de cargas, de cargas, a carga ali em transporte, também acontecia esse furto, esse roubo, nas lojas, nos estabelecimentos. Como é que funcionava também a lavagem de dinheiro paralela a esses crimes? Para dar uma aparência de legalidade ao dinheiro, ao lucro que estavam obtendo, eles precisavam utilizar de empresas para simular que esse dinheiro tinha vindo até eles de uma maneira lícita. Então, por exemplo, aqui em Goiás, eles utilizavam a empresa de eventos que eles poderiam facilmente simular a realização de eventos, aluguel do espaço para obter esse valor, para dar entrada nesse valor como sendo lícito. E também, segundo a investigação, há suspeita de que uma loja de venda de roupas também teria sido utilizada com essa finalidade. Os presos agora respondem por quais crimes, então, delegado? Os presos vão responder por roubos, furtos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continua? A polícia acredita que pode ter mais gente envolvida nessa quadrilha? Continua, as investigações ainda vão se prolongar, vai agora as análises de tudo que foi obtido, todas as provas colhidas nessa fase da investigação. Já são muitos os membros identificados em Goiás e também em Pernambuco. E as próximas fases da investigação ainda podem indicar outros envolvidos. Delegado Danilo Martins, muito obrigado pela entrevista. e eu volto com você aí no estúdio, Loares. É, o pessoal que trabalha na área de eventos, né, é uma categoria muito séria e tudo mais, mas precisa dar uma enxugada aí, porque o que está tendo de denúncia, de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro através de eventos, não é brincadeira, né? Ou seja, tinham 500 pessoas no evento, aí tem ali uma declaração, uma forma de dizer que tinha ali 5 mil. E aí, meu amigo, que tem lavado de dinheiro, a polícia tem descoberto aí muitas histórias envolvendo organizadores de eventos e prática de crime, principalmente lavagem do dinheiro aqui no estado de Goiás. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia. Aí, por mais essa operação...